A Voz de Saerê A Voz de Saerê A Voz de Saerê Brincava muito? Como é que era uma jovem daquele tempo? Vinha para a missa? Não, não era brincar muita brincadeira, não. Era não, né? Não, porque escutava bem minha madrinha. Ajudava também com ela. A senhora foi criada na casa da sua madrinha, foi? Foi, é quando... Quando o pai morreu... Quando o pai morreu, acharam uma moça. E aí, depois, fiquei lá, quando casei, saí de lá da casa dela. Nesse tempo, padrinho, era o Rio. Pronto. Aí, eu... Casei. A senhora casou com um rapaz chamado Neco Rainha? Sim. Filho de Comadre Versulim, né? Ah, era filho de quem? De... De Comadre Versulim, né? Era seu vizinho lá? É. Era vizinho? Não lembro quando eles morreram e tudo. Aí, a senhora casou com Neco Rainha? Sim. Naquele tempo, passou muito tempo namorando pra casar ou foi ligeiro o casamento? Passei pouco tempo. A senhora não lembra quanto tempo passou, não? Não. Aí, a senhora teve quantos filhos? Eu teve... Eu teve 15. 15 filhos? Foi 15, meu Deus. Todos os 15 estão vivos? Não, tá vivo. Tá vivo o Zé, o Edson, moram em São Paulo. Tanto o Zé quanto o Edson moram em São Paulo? É. Quem mais são seus filhos? E de mulher, é Beto, é Graça e Luri. São cinco. Ao todo, são cinco filhos? Acho que sim. E Beto é que mora com a senhora. E os outros filhos? Moram dois em São Paulo? É. E Graça mora onde? Moro em Bezerro. Ah, em Bezerro. Os outros filhos moram aqui perto. É só Edson e José que moram em São Paulo? É. Mas eles aparecem no celular. É mesmo que tá aqui. E é? É. Interessante. Quer dizer que a senhora vê... Aí é de benção mãe. Eu vou usar benção. Que coisa boa. É. Aí toda semana eles ligam pra senhora? Quase toda semana eu ligando. Quase toda semana estão ligando, conversando com a senhora. É. Estou bem? Estou bem. Sabe? As doenças que eu tenho. Ah, a senhora tem alguns problemas de saúde. É. Muito bem, mas... Vai caminhando, né? Vai caminhando. E a senhora sempre vai na missa? Vai na igreja? Na feira? Ou não? Vai na feira, nunca mais eu fui. Porque... Eu não posso estar andando. Me dá uma dor na perna. Pra mim isso, nunca mais eu fui. Porque as doenças... Traem cada defeito. Aí eu fico sem poder andar muito, né? É. É. Mas é assim mesmo, né? É. Mas quando tinha uma posição eu ia. Agora a senhora só fica vendo a procissão passada, né? É. Pois é. Muito bem. É interessante. É... Quando a senhora lembra do seu tempo de criança e hoje, qual é o melhor tempo? É o tempo de hoje ou aquele tempo que a senhora era criança? Parece que aquelas épocas eram épocas difíceis, né? E... Qual o conselho que a senhora dá pra essa... Pra essa juventude, pra esse povo todo que está nos ouvindo? Nos assistindo? Qual o conselho que a senhora dá? Não é? Ah, eu sei, né? Qual o conselho que a senhora dá pros seus filhos sempre? A senhora sempre dá conselho pros filhos, né? Qual o conselho que a senhora dá pros filhos? A José, a Edson... A Betta... Qual o conselho que a senhora sempre dá? A senhora sempre dá algum conselho pra ele, né? Eu nem sei dizer. Nem sabe dizer, né? São tantas coisas, né? Olha, eu quero muito lhe agradecer porque a senhora me recebeu na sua casa e a gente pôde bater esse papo aqui, viu? É... E a gente tá aqui, ó, pegando essa imagem, mostrando seus filhos que estão lá no... Em São Paulo, outros que não estão em São Paulo, mas estão nos assistindo, né? Mandar um abraço pra ele, né? É... Eles pedem pra mim lá em São Paulo, na casa deles. Digo, vou ou não. Vou ou não que eu... Eu tenho nervoso, eu não aguento não. Nunca fui em São Paulo? Nunca fui. Nunca fui. Nunca fui. Muito bem. Pois muito obrigado, viu? Por me receber na sua casa e conceder essa entrevista. De nada. Muito bem, meus amigos e amigas. Este foi mais um programa. Que veio aqui me visitar. Uma coisa boa. Esta semana nós ouvimos aqui um pouquinho da história de Dona Maria. Ela não falou muita coisa, mas falou coisas importantes, né? E é importante ela poder estar aqui também compartilhando um pouco de suas experiências. Na próxima semana teremos mais um programa Compartilhando Experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda esta temática tratada. Em breve, nos encontraremos.